Bom, no vídeo de hoje eu mostro a vocês o processo de montar um pedalboard com os efeitos que pra mim são os essenciais. É esse pedalboard que tá aqui ao meu lado e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa montagem e vou comentando a escolha de cada pedal. E a ideia de montar um pedalboard assim, minimalista, só com os pedais essenciais, veio do fato de que eu recebi de presente da Baleia Custom Boards um pedalboard menor que eu adorei. Eu já tinha um pedalboard maior, deles mesmos, aliás, da Baleia Custom Boards, de 60x30, com os 9 ou 10 pedais ali, mas eu percebia que desses 9 ou 10, vários eram usados muito esporadicamente. Mas a chegada desse pedalboard menor me fez pensar sobre essa ideia de que se eu fosse abordar isso de maneira minimalista, se eu fosse escolher só os efeitos essenciais, quais seriam esses efeitos e quais seriam os pedais. E já faz um bom tempo que eu fiz um vídeo sobre isso, aliás, o único vídeo nesse canal sobre o meu pedalboard e de lá pra cá tanta coisa mudou, os pedais todos mudaram, que eu achei que realmente compensava atualizar essa conversa. Fora que montar e desmontar pedalboard é uma coisa meio terapêutica pra mim, tem uma coisa divertida nisso, então mais um motivo pra fazer esse vídeo. E, enfim, eu mostro agora esse passo a passo e ao final do vídeo eu mostro os sons. Bom, esse aqui é o board, dá pra ver que ele é realmente bem pequenininho em relação à quantidade de candidatos que existem aqui pra integrá-lo. Ele deve receber no máximo 5 pedais, mas eu tô pensando em montar com 4 ou 5, vamos ver o que acontece aqui. Eu fiz uma pré-seleção de vários pedais que eu acho que são bons, bons candidatos, bons pedais pra aparecerem aqui em cima, dentro dessas categorias dos efeitos que eu acho fundamentais. Eu preciso de um fuzz, eu preciso de um overdrive, eu preciso de um trêmulo, eu preciso de um reverb ou um delay, um efeito de ambiência. Quatro categorias que eu realmente preciso cumprir aqui, eu preciso preencher. Se eu conseguir colocar delay e reverb, beleza, mas se não, um só deles é o suficiente. Uma coisa que vocês podem perceber já de cara é que dentre esses pedais que estão pré-selecionados pro board não existe um afinador. Eu optei por montar esse board aqui sem um afinador justamente por questões de espaço. Eu vou deixar um afinador pro pedalboard maior e com esse daqui eu vou usar um daqueles afinadores que são de conexão no headstock da guitarra, né? Aqueles que a gente clipa no headstock da guitarra. Falando sobre a cadeia de sinal, eu sempre começo um pedalboard com um fuzz e aqui a gente tem uma vasta gama de opções pra integrarem essa posição no pedalboard, né? Como por exemplo o Tsartang da Cross Devices, que é um fuzz em estilo Big Muff, que é maravilhoso. A gente tem o Invader Fuzz, que é esse aqui, é um pedal feito numa parceria entre a Noise Lab e a FR Custom e ele transita entre os sons de Big Muff e de Fuzz Face. Muito versátil, muito útil, muito bonito. A gente tem o Pico Man da Winter Labs, que é um pedal em estilo Fuzz Face, mas com umas características mais próprias, uma personalidade um pouco mais da Winter Labs e não tanto um pedal comum. Ele não é um clone, por exemplo, né? Um pedal realmente com personalidade, fora que ele é lindo, né? E muito fácil de usar. A gente tem o Tsai Fuzz, o último vídeo do canal foi sobre o Tsai Fuzz, o vídeo mais recente do canal, né? Da Utopia Effects, que é um pedal maravilhoso também, uma ótima opção pra muitas pessoas, né? Quem tá começando no universo do fuzz, que ainda não tem um pedal de fuzz e quer começar a experimentar, essa é uma ótima opção. A gente tem também o Mosquito Octa Fuzz, da Furman, que é uma ótima opção pra esse pedalboard ou qualquer pedalboard. Não só porque soa muito bem, mas porque ele é dual, então ele tem essa vantagem com relação à versatilidade. A gente consegue usá-lo como um fuzz, entre aspas, normal e um fuzz oitavador, porque a função de oitava é acionada independentemente do fuzz, né? Então ele tem essa vantagem em relação a alguns outros pedais. E um pedal sobre o qual eu ainda não fiz um vídeo é esse aqui. Eu já toquei nesse pedal, eu já fiz alguns testes aqui, eu achei esse pedal sensacional, muito interessante mesmo. Mas ainda não tem vídeo, esse vídeo virá. E é esse pedal aqui, é esse fuzz que eu vou usar pra começar a cadeia de sinal. Então ele vem logo aqui no início, vamos montá-lo. Depois de um fuzz, eu geralmente opto por uma de duas possíveis sequências de sinal. Ou eu uso um pedal de modulação, que pode ser um phaser, pode ser um vibe, pode ser um flanger ou um chorus. Embora eu não use tanto chorus, mas enfim, algum pedal dessa categoria. Ou uma outra opção, que é seguir na linha de colocar um overdrive após o fuzz. E é o que eu vou fazer aqui hoje. Dentre as opções de overdrive, eu tenho também uma seleção muito legal. Como por exemplo, o Green Crystal, o Dr. J, Green Crystal da Joyo. Que é um pedal que me parece em estilo Amp 11, ou Timmy. Amp 11 da Love Pedal. É um pedal muito bom. Eu gosto demais dele, mas ele não é tão amigável com relação ao tamanho. Nem nessa orientação, nem nessa orientação. Ele é a opção mais econômica de espaço aqui. Então eu não optarei por ele aqui dessa vez, justamente porque eu quero economizar espaço. O Blues Driver é uma ótima opção também. É um pedal diferente, é um pouco mais transparente com relação à equalização. Ele vai e volta no board, mas ele está sempre presente. O Clairvoyant, da Velouria, é um dos meus overdrives favoritos. Ele é um pedal em estilo OCD. Uma vantagem dele, ele tem algumas vantagens. Primeiro, o fato de que ele tem mais ganho do que os outros pedais. Então ele me permite trabalhar em faixas mais amplas de overdrive. Como para esse pedal board eu vou ter um overdrive só, eu preciso cobrir um espectro maior de possibilidades de drive. Então ele tem essa vantagem em relação aos outros. Também tem a vantagem de que ele é de tamanho normal, mas os jacks são montados em cima. As entradas dos plugs são montadas em cima, então eu consigo economizar espaço com ele. Não só soa bem, mas ele tem essas vantagens também. Soa muito bem, aliás. O Valkyrie Overtone, que é da Hat Custom Shop, ele é baseado no G&R, da Vemiran. Também soa muito bem, é um pedal de mais médio ganho, mas é uma ótima opção para cá. Esse próximo pedal é o John Doe. Eu adoro esse pedal da Trefilho. É um dos meus overdrives favoritos também. Ele é um pedal em estilo Dumble. Ele leva a sonoridade do Overdrive para essas equalizações, esse tipo de compressão dos amplificadores Dumble, que são os Steel String Singer. Eu só não acho tão fácil usá-lo aqui, eu não tenho certeza ainda, mas não sei se será fácil usá-lo por causa do tamanho. Então, por causa disso, talvez o Clairvoyant seja a melhor opção aqui. Aqui é o lado do 214. Depois do Overdrive, eu preciso de efeitos agora de embelezamento. Eu preciso de um trêmulo. Eu descobri que é difícil para mim não ter um trêmulo à disposição. Eu acho um efeito muito inspirador. E eu não tenho muitos trêmulos. O único trêmulo que eu tenho está aqui, nesse pedal que é o Joyo Vision. Ele é um pedal com muitos efeitos, tem uma quantidade enorme de opções em dois modos. Mas toda vez que eu uso, assim, 90% das vezes que eu uso, eu estou usando trêmulo. Ele tem dois aqui que são ótimos. Ele tem esse Opt Tram desse lado. Ele tem um outro trêmulo Standard padrão desse outro lado. Uma coisa que acontece com relação à escolha desse pedal, inclusive com relação à posição dele na cadeia, é de que as modulações que ele traz, como phaser ou como flanger e tudo mais, eu optaria geralmente por colocar antes do drive e um trêmulo depois do drive, mais para o final da cadeia. Bom, eu não tenho essa opção aqui de desmembrá-lo e colocar uma parte dele antes do drive, uma parte depois. Mas como eu uso praticamente como trêmulo, eu vou colocá-lo depois do drive sem tanto medo de ser feliz aqui. E ele também tem esses jacks que são montados em cima, né? Então ele também economiza espaço, vai ser montado aqui ao lado do Clevonion. Chegando mais para o final da cadeia, eu preciso de alguma coisa que me traga ambiência. Isso significa o reverb ou o delay. Eu não tenho tantas opções aqui. Eu tenho o Indico Reverb, que é um reverb muito bom da VTR Effects. Com um monte de opções aqui, mas quando eu uso, eu sempre uso em uma ou duas configurações. A configuração do Plate e a configuração de Room são as duas favoritas minhas desse pedal. Ele tem essa opção de presets e tudo mais, e salvar efeitos e configurações. Enfim, eu não uso tanto essas funções, mas ele é uma ótima opção aqui. E esse pedal horroroso, visualmente horroroso, mas soa muito bem. É um delay, é o Echo Park da Line 6. Eu adoro esse pedal com relação à maneira como ele soa. Eu usei em várias gravações. As gravações mais recentes que eu fiz da Sixen, gravações que eu fiz com Mazombo também. Esse pedal está lá. Acho que o Dry eu não cheguei a gravar com ele. Mas enfim, ele tem muitas opções aqui com relação a que tipo de delay a gente pode escolher. E também se eu quero um som mais estilo fita, digital ou um som de delay analógico. Então, muito versátil, uma ótima opção aqui. E agora eu vou ter que decidir, porque eu acho que não caberão os dois juntos se eu uso um delay ou se eu uso um reverb. É sempre uma coisa difícil de escolher para mim, porque eu gosto bastante dos dois efeitos. Eu acabei percebendo aqui que eu consigo montá-los lateralmente. Então, dá para montar o VTR como o último pedal da cadeia aqui. E o Line 6 aqui um pouco mais para cima. Não é tão apertado, mas também não tem espaço de sobra. Especialmente porque eu preciso colocar o cabo de conexão. Aliás, todos os cabos são esses que eu vou usar. São Santo Ângelo. São os PED. Eu adoro esses cabos, especialmente por causa de serem conexões soldadas. Eu me sinto mais seguro usando esse tipo de cabo, em comparação a cabos que têm conexão sem solda. O fato de que ele é mais achatadinho, esse estilo pancake, eu consigo economizar um pouco de espaço aqui na hora de montar. Então, vamos montar esses cabos e ver se eu consigo manter a organização como está. Bom, eles ficaram todos montados assim. Essa é a aparência do pedalboard agora. A aparência desse lado com os cabos está assim. Pode ser que eu precise redimensioná-los ou recolocá-los assim que eu for instalar os cabos da fonte. E, aliás, a fonte é uma questão a ser pensada agora. Escolher a melhor fonte implica também em escolher uma fonte que caiba aqui embaixo. Não há muito espaço para que eu encaixe essa fonte com todos os cabos ali embaixo, sendo esse o borde tão pequenininho. E a fonte que eu geralmente uso, a fonte que eu tenho mesmo, é uma Energy 10 da Landscape. E ela não cabe ali com os cabos todos plugados, então eu vou precisar de uma outra opção. São só cinco pedais, então eu não vou precisar de uma fonte tão potente, embora eu precise de uma fonte que me permita ligar pedais analógicos com pedais digitais. Eu preciso dar uma olhada nas dimensões das opções das fontes da Landscape, também nas fontes Craftman. E eu sei que a Trefilho faz uma fonte menor, que pode ser muito bem o que eu vou escolher para esse pedalboard aqui. Mas, por hora, para a gente ouvir o pedalboard, eu vou ligar os pedais com a minha fonte, que vai ficar externa mesmo, não ficará embaixo do pedalboard porque não cabe. Mas essa é uma questão para eu resolver mais adiante. E se vocês tiverem, aliás, recomendações de boas fontes que vocês acham que seria uma boa opção para esse pedalboard, por favor me contem aí nos comentários. Bom, esse é meu som base, que vem de um amplificador configurado completamente limpo, e, aliás, que está microfonado com o Shure SM57. E a esse som eu somo um delay em estilo slapback, que aqui vem do Line 6. Slapback é um tipo de delay que tem uma repetição só e tende a ser curto, que eu uso para um efeito de preenchimento de ambiência, um acolchoamento das notas para que a experiência de tocar fique um pouco mais agradável. Alguma coisa assim. A vantagem é de que ele é pouco intrusivo, né? Então, ele não embola bastante o som quando a gente usa assim. Bom, e a esse som eu somo um outro pedal que fica ligado praticamente o tempo inteiro também, que é o Overdrive. Nesse caso a gente tem o Clairvoyant da Velúria, que me permite transitar entre quantidades diferentes, ou me permite transitar por quantidades diferentes de Overdrive pela manipulação do potenciômetro de volume da guitarra. Com o volume no máximo, eu tenho o máximo de Overdrive. E com o volume diminuído um pouquinho, eu consigo limpar bastante o som. Ele soa no máximo assim. Um outro estágio de ganho pode ser acrescentado a esse som pelo Fuzz. É o que eu costumo fazer. Acho que compensa mostrá-lo sozinho. Ele está com o volume bastante alto. Eu vou diminuir um pouquinho só para não ser tão dramática a diferença. Mas sozinho ele soa assim. Esse pedal tem muitas opções de configuração. Eu não vou mostrá-las aqui nesse vídeo, porque esse vídeo virá. Mas eu quero mostrá-lo também pareado com o Clairvoyant, para que o som fique... Para que a gente tenha essa soma dos dois estágios de ganho. Então, algo assim. Adiante, na cadeia de sinal, a gente tem o Joy Vision, que me traz trêmulo, como eu tinha mencionado, mas ele me traz também um outro efeito de modulação que eu tinha deixado de mencionar anteriormente, que eu uso bastante também, que é o efeito de Rotary, que é um simulador de caixas com alto-falantes giratórios. É um efeito de oscilação também, que eu acho bastante útil. E são os dois principais efeitos que eu uso desse pedal, embora ele traga uma quantidade enorme de opções. Mas o trêmulo, que é o meu favorito, soa assim. É muito bonito. Perceba que o som está limpo, mesmo com o overdrive ligado, porque eu diminui bastante o volume da guitarra. Comparando esse som com o Rotary, ele também, como eu disse, é um efeito de oscilação, mas eu geralmente o configuro um pouquinho mais rápido e ouçam a diferença. Efeitos de embelezamento que eu gosto bastante de usar. Na cadeia, em seguida, a gente teria o delay, que vem nessa sequência, mas a gente vai pulá-lo, porque ele está sempre ligado, então acho que realmente não compensa discuti-lo agora. E por fim, a gente tem o Indigo Reverb, da VTR, que tem reverbs maravilhosos, e o meu favorito deles é o Plate, que eu gosto de usar com um certo exagero, e soa algo assim. Que soa bastante bem, especialmente somado a outras coisas aqui, mas, bom, essa é a cadeia de sinal, esses são os sons que eu tiro aqui em geral, bem brevemente. E, bom, me contem aí o que vocês acham. Enfim, esse é o meu pedalboard atual, minimalista, me contem aí se os efeitos essenciais para vocês são os mesmos dos meus, se vocês usam a mesma ordem de encadeamento de efeitos, e se daquela pré-seleção que eu tinha feito, vocês teriam escolhido os mesmos pedais que eu. Tá bom? Me contem essas coisas aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Então, tchau!